Mando pra saudar Mando pra saudar Silêncio no céu Resgate e salvação Encheu seu coração Ele nem resistou Mando pra saudar A vida e a salvação Tudo que ele fez Foi o que ele fez O plano que Deus fez E quando a minha história parecia ter chegado ao fim A sua graça me avançou E quando tudo parecia perdido naquela cruz O seu sangue me libertou Jesus, humano perfeito O céu da graça me transformou O seu nome é Jesus, nome sobre todos Veio pra salvar Ele me salvou O plano pra salvar O plano pra salvar O plano pra salvar Silêncio no céu O céu da graça me transformou 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 E quando a minha história E quando a minha história parecia ter chegado ao fim A sua graça me transformou A sua graça me transformou O céu da 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 graça me transformou Jesus, o plano perfeito Mistério da graça Que me transformou Seu nome é Jesus Comissão de todos Venho pra salvar Ele me salvou Ele me salvou Ele me salvou Ele me salvou Ele me salvou